A Casa de Cultura do Pará, ela foi uma experiência vinda da Casa de São Paulo e eu fiquei em convivência da Casa de São Paulo por uns oito meses e decidi montar no Pará a casa, só que com um modelo de negócios e um fonte um pouquinho diferente das demais casas. Até culturalmente, alguns conceitos que foram implementados na Casa de Cultura tiveram que ser muito bem avaliados e trabalhados desde o início. Por exemplo, a cultura colaborativa, a cultura rádio, a transparência de informação são alguns conceitos novos que foram implementados na região norte, que antes não era um compromisso. Nós começamos a criar vários debates, então a Casa hoje ela está estruturada, com sete empresas fixas funcionando e ao longo de 12 empresas trabalhando em torno da Casa. E a nossa proposta é justamente disseminar a cultura digital na região norte, implementar novos conceitos de empreendedorismo, tanto de mural, de design, economia criativa dentro da Casa, com os recursos que nós temos na Amazônia. Depois que nós montamos a Casa, o sétimo mês de Casa, recebemos a doação de um barco, um barco com uma capacidade para 30 pessoas, que ele tinha a função de fazer viagens para as ilhas de liberinhas, com o intuito de disseminar algumas palestras, oficinas e workshops de web-cizadania para as ilhas. Então, a base do barco acaba sendo a Casa de Cultura de Calos, onde a gente articula e comenta várias coisas criativas que podem ser levadas para as ilhas de perigo. O barco vem já há quatro meses, nessa experiência, aprendemos novas fontes de energia sustentável que nós desenvolvemos na própria casa, para ser implementado no barco e disseminar para as ilhas. Todo está tudo parado. Digamos que alguns contatos com as ilhas não por meio da internet e outros no boca a boca. Às vezes, a gente está na casa trabalhando e chega uma pessoa de uma ilha dizendo que tem interesse de articular uma viagem para o barco, testando as contatos, a gente liga, chega a carta. Então, não existe um canal de comunicação, existem vários canais de comunicação e a gente não especifica um. Na verdade, a Casa de Cultura tem vários canais. A gente recebe desde cartas, ou a circulação das redes sociais, ou também do telefone. Mas a função mesmo é disseminar com o poder. Então, o canal a gente deixa limpo e aberto para não restringir ou limitar a comunicação das pessoas.